Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal e hoje rapaziada, já estamos aí no rolezão, mano, de novo. E é isso aí rapaziada, prometi pra vocês, mano, lá no Instagram, pra quem me acompanha, é lá no Instagram, eu botei no story lá, pra vocês me mandar megafunk, que eu ia fazer uma playlist no rolez, certo? Com megafunk de vocês, mano. Não sei se vai dar pra tocar todos, mas eu vou estar botando pra tocar aí o que der, pro vídeo não ficar tão longo também, rapaziada. Se ficar muito longo, eu faço dois vídeos, beleza? E é isso aí rapaziada, se vocês não são inscritos do canal, mano, se inscreve aí, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Deixa o like, mano, pra fortalecer nós aí. E é isso aí rapaziada, pra quem também não me segue lá no Instagram, mano, me segue lá, eu vou deixar aqui, ó, na tela, eu vou deixar no primeiro link aí dos comentários, beleza? Beleza? Então, mano, me segue lá, que lá tem bastante coisa top, tem vídeo, tem foto, pra saber, beleza? Me acompanhem lá, que tudo que vai saindo aí no YouTube, a maioria das coisas posto lá, beleza? É isso aí rapaziada, vamos parar de enrolação, vamos botar os mega aí, pra tocar e bora! Vou começar pesado já, hein? Lembrando, é a mega fã que vocês mandaram, mano, lá no Instagram, beleza? Na enquete. Então, quem mandou já sabe o mega que escolheu, beleza? Vambora! Que ele tem um som? Ah, gente, não faz! Tuto Vieira, de Itajaí, Santa Catarina Cá! Tutoieve Ele vem, cara Se você vai, cara Ele vailoria, você vai, cara Cá, festival Pode ver, eu posso deixar Que ele tem uma g Lore Levante Olá! Tete Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Eu te peço, mas tão logo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então vou lá E aí, rapaziada, parei aqui no posto Pra dar uma calibrada no pneu Então vou ali calibrar rapidão pra nós já voltar pro rolê Beleza? Então bora Bora, rapaziada Pneu calibrado Botão magasosa ele também Bora, curti esse rolêzão Sabado só Tá meio friozinho, rapaziada Mas tá bem que não está de sábado, né? Se tivesse de moto era pior Agora sim, pneu calibradinho O carro fica até mais leve Bora, rapaziada Só vou dar uma baixadinha, rapaziada Que aqui, ó É um plantão da polícia Aí é melhor, né, rapaziada Mas nós é ruim Passou Já era É um plantão da polícia É um plantão da polícia Tá meio que tá Taka, 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 taka Vamos para a próxima. Ei, se não for o dia nesse seu, eu nem quero, tá ligado? Ei, se não for o dia nesse seu, eu nem quero. Ei, se não for o dia nesse seu, eu nem quero, tá ligado? Conralo, que a gente não pega. Ocop trocado não dorme. Você disse que tá comigo e eu fingiu que acredito que é o finale de todos. Salve trocada não dorme. Ocop trocado não dorme. Você disse que tá comigo e eu fingiu que acredito na faculdade de todos. Ocop trocado não dorme. Falece hein rapaziada, porra, pancada, para a próxima. DJ 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 Walker de Brumenau, Santa Catarina, a humildade em primeiro lugar. Rapaziada, vou dar uma abaixadinha agora mano, que eu vou passar aqui bem naquele local, daquele outro vídeo de rolê que nós fez, pra quem viu aí, quem acompanha né. É, foi aqui que eu levei uma multa rapaziada, de som, passei com a Saveiro gravando né, som na baga e tal, tinha um coletran bem aqui ó, do lado, escondidinho, passei mano, levei uma multa. Eles sempre ficam ali tá ligado, aí agora quando eu passo eu já dou aquela abaixadinha pra prevenir né mano, mas já era, vambora. E tipo de riqueira no prazer, sempre que lavo, nunca ganho tá bug de trinta no frente. A gente não pensa com a noite por igual, puxa e até pode mais mente, me senta pra gente sem consumir mente. Entendo nem, a faciência é diferente. Me chamam no zap, num pode, toma cuidado que é de ferro, descobre que tudo tá bagulha encerra. Música 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 Vou dar uma olhadinha pra ver se não tem coletor aqui rapaziada E aqui também é pior Música 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 Então bora que bora O que é isso? V有點 desiguis Vamos, gente botar uma parada aqui e pegar a visão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar Caralho E eu com aquele lança na mão E aí, Jay, Ezequiel Mendes Espirro lança Chorra vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transa Espirro lança Chorra vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transa Espirro lança Chorra vai rolar É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Eu vou dividir o vídeo em dois pedaços, mano. Porque tem 12 megafunk que vocês mandaram lá, então eu toquei 6 megafunk nesse vídeo, beleza? Nesse rolê. Aí eu vou fazer outro rolê ou vou fazer playlist gravando só o som, tá ligado? Com o carro parado. Não sei, eu vou ver, rapaziada. Então vai acompanhando aí, beleza? Vai sair mais um vídeo com mais 6 megafunk que vocês mandaram lá no Instagram, mano. Então se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, beleza, mano? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.